Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração, vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante, vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado, vê meu cachorro babando por um carro importado Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, descaçada quer Televisão, micro-ondas, microfice, microscópio, limpa vidro, limpa chip, facas, guinço Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai peleia É como aquele titalo que já dizia Pau que nasce doido, bicha fora da vacia Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Eita Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, descaçada quer Ombro, bicha, frigida, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai peleia É como aquele titalo que já dizia Pau que nasce doido, bicha fora da vacia Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no heavy, que nós rebassa, nós não tava aqui pleando O nosso walkie é via O nosso walkie é via